Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou hidratar meu cabelo e eu quero mostrar pra vocês passo a passo Eu vou utilizar esse creme aqui, que é um creme de tratamento intensivo Manteiga de carité e ceramidas Eu particularmente adoro, é muito bom a hidratação E ele é um creme muito consistente Vou mostrar pra vocês como é que ele é Apesar de ser muito cheiroso, nossa, muito cheiroso Ele é bem consistente, já tem um mês e meio Olá meninas, agora já lavei o cabelo, passei shampoo E dividi ele em cinco partes Vou agora passar a quantidade adequada pro meu cabelo, essa daqui Podem verificar que é bem consistente, tá vendo? Bem consistente Aí o que eu vou fazer agora? Dividi o cabelo e vou passar pra vocês verem como é que eu faço Eu passo com a mão que eu acho melhor Aí distribuo na mão e venho aqui E vou passando, mexe a mexe do cabelo, tá vendo? Na hora que passa ele vai hidratando bem E vou deixar agir no meu cabelo por dez minutos Lá com água morna e mostro daqui a pouco pra mostrar o resultado final dessa hidratação Ó, podem observar, só de passar já melhorou muito, tá vendo? O cabelo já vai e vou fazer assim, passar nele todo Ele vai absorvendo Agora vou mostrar pra vocês que eu já tirei toda a hidratação do cabelo Com água corrente, água morna E aí vocês percebem que tá bem, tá com mais brilho, mais hidratado E ele fica mais solto também Aí daqui a pouco eu volto pra mostrar ele já ser finalizado Porque como vocês podem perceber, eu dou uma volta Ele tá com grande parte do cabelo ainda com química E eu tô tentando deixar ele natural sem química Eu só pretendo usar mesmo tinta Porque eu adoro mudar de cor de cabelo Mas assim, esticar o cabelo com química eu não pretendo mais não Aí já tem sete meses que eu tô passando pela transição E fica complicado deixar o cabelo assim, né? Não vou sair na rua assim, também não vou cortar de curtinho Eu sou muito alta e eu creio que não vai ficar legal, entendeu? Aí eu vou... agora eu vou finalizar Aí vou ver, talvez eu passe até babyliss pra ficar mais bonitinho, sei lá Vou ver a forma que eu vou fazer e aí eu volto pra mostrar pra vocês o final, tá? Oi, baby, mostrar pra vocês agora a finalização do cabelo Eu finalizei com escova e pranchinha Sequei com secador e usei a pranchinha E também quero falar sobre o creme de hidratação intensiva que eu usei É da marca Soft Hair, entendeu? É uma das melhores manteigas de karité que tem, na minha opinião Porque eu já comprei outras e achei meia guarda Ela não é consistente mesmo, entendeu? E vocês se inscrevam no meu canal Curtam, se gostaram do vídeo E esperem que eu vou fazer outros vídeos de unha, de cabelo Entendeu? Vai ser bem... vai ser muito bom a companhia de vocês, tá? Então, foi um prazer enorme Um beijão, tchau! 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 Tchau!